Aqui nós temos mais um lançamento da Balmer, que é a nossa célula robotizada. A Balmer é a maior fabricante da América Latina de equipamentos de solda E-Cort, fabricação própria, fabricação nacional, para o desenvolvimento do projeto robótico. Então vocês vão contar com a nossa equipe de engenharia, tanto a nossa engenharia mecânica como a engenharia elétrica, então para todo o suporte e desenvolvimento desse projeto. A Balmer oferece a solução completa, desde o desenvolvimento do projeto, a montagem, instalação e programação de toda a célula robótica, incluindo toda a parte de métodos de processo, validação de soldagem e validação do programa de solda na peça do cliente. A Balmer oferece a solução completa, desde o braço robótico, a tocha de soldagem, a fonte de soldagem e também a estação de limpeza. A Balmer, como vocês podem perceber, oferece a solução completa, do início do projeto ao fim do projeto. Então contem conosco para o desenvolvimento da sua célula robótica. Venha nos visitar no estande da Feimec. A Balmer, como vocês podem perceber,